Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago Santos Silva, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, bem-vindo ao portal dos designers NTA gente isso gente, vamos continuar aqui com design tem que fazer a diferença aqui do estalão de cobra aqui fazendo ele de frente, depois vou mostrar para vocês os desenhos que eu fiz dele do tibi e tem a foto dele também e vou usar esse preto mesmo o óculos que eu sei vai ficar mais ou menos por aqui e aí Obrigado. Eu pego uma varinha mágica, colar, 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 colar. Eu pego uma varinha mágica, colar. Agora que eu venho aqui para cá, virar, aqui é horizontal. Vai dar a mágica de novo. Move. Vamos ver. Isso. Se você quiser também fazer um pontapodete Vamos apertar por aqui Vamos fazer o seguinte Isso Vamos definir por aqui Aqui você pode fazer isso daqui também Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pronto Um ejectome Vamos ver agora o passinho Vamos fazer o passo Isso Vamos fazer o passo Vamos fazer o passo Aí eu deixei mais ou menos desse jeito Desculpe o silêncio Isso pessoal É que eu estou dedicando essa parte aqui Isso Vamos fazer o passo Vamos fazer o passo Isso Agora vamos fazer o passo Isso Aqui Olha só Só como vocês estão vendo aqui Vamos fazer o passo Isso Dois minutos Vamos fazer o passo Pronto Vamos fazer o passo Isso 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 Fizou com o passo E também E também tem um aspecto E também tem um aspecto assim E também tem um aspecto E também tem um aspecto E também tem um aspecto E ainda mais E ainda mais E ainda mais Comente também o que você está achando Depois você confira também O link da descrição Que tem muita coisa aí Se vocês quiserem ganhar dinheiro Só clicar no meu link aí De cada um Com código convite Você pode clicar Aí não vou ficar detalhando muito Esse link da descrição Mas eu vou detalhar o seguinte Se você ler meu blog Esse canal nasceu do meu blog Que está aí no link da descrição Me siga no Instagram Gente O meu Instagram E também O Co-App Que está aí também Aí você pode baixar o Co-App Se você não conhece Não tem Tem uma rede social também Para você compartilhar Meus vídeos E trocar ideias lá também E obrigado Para vocês assistirem Tchau e fui